Em fevereiro o governo já tinha comprado 46 milhões de doses da Coronavac no Butantan Só que vai criar, você quando cria isso pega, entendeu? E você não vai nos fatos, então assim, não existe A possibilidade é nula, é zero Agora, quantas pessoas quiseram comprar vacina? Todos? Todo mundo estava em janeiro, ali em fevereiro Do governo, fora do governo, gostava do presidente, perto, querendo oferecer vacina Existia uma vontade de comprar E se nessa vontade de comprar tinha algum funcionário mal intencionado Poderia ter, entendeu? Mas graças a Deus, não teve compra ilegal Não teve um centavo Não teve, né? É, mas se por um acaso, qual era a relação? O funcionário mesmo disse, nunca vi nenhum filho do presidente Não conheço o presidente, nunca estive com ele Entendeu?